Olá, meu nome é Fernando Pensado, sou gerente de inovação do SBT e para a gente é uma grande alegria e satisfação poder celebrar com vocês os 45 anos da FACENSE. Um parceiro super importante estratégico para o SBT, desenvolvimento de games, aplicações e é uma parceria que só está começando. Então, em nome de todo o SBT, nosso muito obrigado e parabéns FACENSE pelos seus 45 anos.